Oi pessoal que acompanha o Celso Brasil, vou apresentar aqui para vocês um grip ou uma alça para transporte de cilindro e serve em qualquer cilindro, de 11, de 6, de 9, de 18, o tamanho de cilindro que tiver ele vai servir. Ele é em véu, é um nylon muito resistente, você vai colocar aqui e vai abraçar no cilindro, este outro aqui também você vai abraçar no cilindro, ok? E vai transportar o seu cilindro. É muito resistente, não vai soltar o cilindro no chão não, a não ser que você fique dando porrada, coisa parecida, mas se for só para transportar ele vai servir tranquilamente, tá? Mais uma dica da Celso Brasil, muito obrigado e até a próxima!